O Repórter Justiça de hoje é sobre a sétima arte, o cinema, que te faz sorrir. Você procura um lugar sossegado na sua casa. A gente que é mãe não tem lugar sossegado desde casa. Só aí você já não... Provoca emoções. E te diverte. Mas antes de um filme chegar às telas, tem um longo caminho de produção. A gente está vendo aqui ao fundo os atores se preparando. Lá mais adiante a equipe técnica. É porque o Repórter Justiça te traz agora até o set de filmagem de um longa-metragem. Ação! Essas são as gravações do filme Amens, o primeiro longa-metragem do diretor João Paulo Procópio. Essa história começou há uns sete anos atrás na minha família de Maceió. E quando eu vi, sempre que juntava todos os amigos, a gente conversava muito sobre a história de duas pessoas específicas. Rendia madrugadas inteiras essas histórias. E eu fui fazer uma pesquisa sobre elas. Conversava com amigos, familiares. E houve uma situação curiosa de que os amigos falavam muito bem das pessoas e os familiares não. E aí foi quando ficou explícito que esses personagens que renderam histórias incríveis eram alcoólatras. Então, esse peso de que você tem excelentes momentos com alguém que bebe muito de farra, de diversão, mas que isso é um problema familiar, né? Quando tudo sai certo, fica evidente a cara de satisfação do diretor. Para isso, é importante orientar bem os atores. O personagem principal do filme é o Valdo. O protagonista é interpretado pelo ator Lorinelson Vladimir. Quem é o Valdo? O Valdo é um fotógrafo que tem uma relação com o álcool funcional durante muito tempo. Mas, num determinado momento, essa relação deixa de ser funcional. Ou seja, começa a interferir mais gravemente na produção dele, na vida. Mas, nosso maior objetivo aqui não é só falar sobre o filme. É mostrar como a estrutura do cinema brasileiro tem crescido. O Amens, por exemplo, é considerado um filme de baixo orçamento. E, mesmo assim, a equipe é grande e os equipamentos usados são de ponta. Uma profissionalização. Você vê que os filmes têm saído, uma boa parte, com outra cara. Com uma qualidade técnica mais bacana. Acho que esse é um caminho natural do mercado. Um mercado que cresce tem que ter uma profissionalização, senão não funciona direito. O que eu noto é que, a cada momento, cada vez que eu volto para fazer um novo audiovisual, eu percebo que os técnicos estão mais aperfeiçoados. Porque é assim que funciona a indústria. Eles vão se qualificando na medida em que vão participando de novos projetos, novas relações, novas demandas técnicas. Juntou duas coisas importantes. Uma demanda por produção audiovisual e uma facilidade técnica que o digital trouxe. Se você demorar, não vai dar mais tempo, não. Já a Larissa é a diretora de produção e conta como é o trabalho feito por ela. O diretor de produção é aquele cara que faz acontecer, né? Que pega o roteiro e destrincha o que cada departamento precisa. A partir da locação, que é a produção que escolhe, a partir disso a gente vê a demanda de cada departamento. E, enfim, transforma o que está no papel em prática, né? E o crescimento do cinema brasileiro é confirmado pelos números da Agência Nacional de Cinema. A gente vai mostrar pra você agora. Confira. Em 2016, foram lançados 143 filmes, um recorde em toda a história do país. E vendidos mais de 30 milhões de bilhetes. 16% dos filmes foram assistidos por mais de 100 mil pessoas. E sete foram ainda mais adiante e venderam mais de um milhão de bilhetes cada. O maior recordista de público foi Minha Mãe é uma peça 2. De acordo com o site especializado Filme B, até fevereiro só a comédia atraiu para o cinema 9 milhões de pessoas. A maior bilheteria da história no país. A arrecadação já ultrapassou a casa dos 117 milhões de reais. Eu não vim pra São Paulo fazer balada com vocês, hein? Sucessos que fazem o público ter a percepção de que o cinema brasileiro está em outro patamar agora. Eu assisti ultimamente, eu assisti Minha Mãe é uma peça 2. E gostei. Acho que melhorou, sim. Tem os filmes bons nacionais, né? Que as pessoas só querem coisa que é importada, estrangeiro. Então, eu acho que o brasileiro, ele tem, sim, muitas coisas boas que o próprio brasileiro não conhece. Sensacional! Para os profissionais, o crescimento é o resultado de investimentos e de políticas públicas voltadas para o setor. Nossa produtora, a gente começou há 12 anos atrás. E naquele momento, era uma enorme aventura mesmo. Muito improvável, naquele momento, eu falar, vou viver de audiovisual. E de uns anos pra cá, isso começou a ser uma realidade, assim. É viável viver em cima das nossas vocações. Então, isso se estabeleceu, basicamente, por causa de uma política pública muito bem estabelecida pela Ancine, que, enfim, tem sempre ter as suas adequações, suas necessidades de melhoras, mas colocou o Brasil num patamar de produção que está tendo um reconhecimento internacional nunca antes experimentado, de fato. João Paulo, como você tem visto aí o crescimento do cinema brasileiro? A gente está conseguindo um bom diálogo entre... Aí tem todo esse cinema já de gênero, de comédia, que já tem o seu público, e esse cinema que dialoga mais com a produção latino-americana de filmes de autores, mas com a... andando de mão dada com o público. Já estamos com... e isso vem em cima de uma quantidade de produção mesmo, né? A partir do momento que você tem uma quantidade de produções no calendário de produções do ano, algumas dessas obras certamente vão encontrar o seu público. No próximo bloco, a gente continua falando sobre o crescimento do cinema brasileiro e mostra quais são as políticas públicas que incentivam esta arte. A vida de ator anda corrida, pelo menos para o Lorinelson Vladimir, que faz o Valdo no filme Amens. Logo depois desta gravação, ele já tem outra, vai fazer um seriado. Já estou saindo daqui, nem vou passar em casa, porque já vou para São Paulo para rodar durante dois meses uma série, para a TV é fechada. E a maior demanda não é só por atores. Para se rodar um filme, são muitos técnicos e até eletricistas. João Paulo, a gente está falando de um filme de um orçamento de 1 milhão e 600 mil, que é considerado um baixo orçamento para o cinema. Qual que é a importância dessas políticas públicas que existem hoje para financiar a produção de um filme? O audiovisual, você pode ver pelo tamanho da equipe aqui, é uma das áreas da cultura que exige maiores recursos, né? Porque engloba também todas as áreas. A gente precisa contratar músicos, precisamos contratar atores, precisamos contratar técnicos. Movimenta um mercado muito interessante. Você vê que hoje, com as políticas, aqui em Brasília, a gente vai começar uma produção, já existe um apagão profissional. A gente está tendo mais demanda do que profissionais aptos a cumprir algumas funções. E um dos incentivos públicos é o Fundo Setorial do Audiovisual. Criado pela Lei nº 11.437, o FSA estimula a indústria cinematográfica e do audiovisual. Em alguns estados, também existem programas locais. No Distrito Federal, por exemplo, tem o Fundo de Apoio à Cultura. Um grande mecanismo de fomento à cultura que é produzida aqui, e ele se manifesta através de editais. Então, todo ano, são lançados editais das mais diversas áreas, de mais diversos segmentos culturais. E todo aquele que reside aqui no Distrito Federal há pelo menos dois anos e produz ou atua em alguma área cultural, pode participar, pode escrever seu projeto. O subsecretário fala ainda sobre o volume de recursos para estimular a produção cinematográfica. Então, de aportes diretos no Distrito Federal, são mais de 12 milhões, fora 10 milhões da Ancine. Então, na última edição, tivemos um edital de mais de 22 milhões, alcançando a marca de maior edital de fomento direto do audiovisual do Brasil, ultrapassando estados com a tradição no audiovisual como Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo. Então, isso garante também o aumento do número de projetos que são incentivados. Então, a gente teve, na última edição, 71 projetos contemplados. Quatro anos atrás, a gente rodava curta aqui, né? Para rodar um longa, era um parto, né? Hoje em dia, não. Hoje você tem alguns editais do FSA, LIC, é o próprio FAC que melhorou muito, né? A gente saiu de um orçamento, se eu não me engano, de 14 milhões para 22 milhões de incentivo fiscal do FAC em filmes. Então, assim, a gente está caminhando. Outra lei que tem impulsionado a produção é a 12.485 de 2011. Ela trata da reformulação sobre a produção e a oferta de conteúdo nacional na televisão por assinatura. Para entender melhor este assunto, conversamos com o advogado Marcelo Proença. Um dos pontos principais da lei é a questão das cotas de conteúdo nacional de audiovisual. O que a lei determina sobre isso? Há um número mínimo de horas e um número mínimo de canais que devem constar dos pacotes oferecidos aos assinantes que devem veicular, por sua vez, conteúdo nacional. São canais nacionais de conteúdo nacional ou, então, canais que veiculem, em alguma medida, em determinados horários, programas de conteúdo brasileiro. Outro ponto central da lei é a questão do espaço qualificado. Explica para a gente, por favor, o que é um espaço qualificado dentro desse contexto da lei 12.485. A lei, na verdade, ela não diz propriamente o que é o espaço qualificado. Ela diz o que não é. Então, por exclusão, você chega ao que não é espaço qualificado. Jornalismo não é, programa de auditório com apresentador não é, horário gratuito não é, programas esportivos não são. Por quê? Porque você, ao excluir o que não é espaço qualificado, você consegue verificar aquilo que vai atender a esses requisitos, que seriam filmes, séries de TV. Isso é espaço efetivamente qualificado em um canal de TV por assinatura. E essas mudanças também impulsionaram a produção de filmes e séries. Nas ruas, o público tem reconhecido o cinema brasileiro. Como em qualquer país, você tem filmes bons e filmes ruins. Eu posso citar como exemplo de filme bom, Cidade de Deus, por exemplo, Amarelo Manga, que é um filmaço. E filmes ruins têm os montes, como em todo lugar. Eu gosto muito da criatividade do brasileiro. Ele tem essa forma de encontrar muito humor nas coisas trágicas. E eu acho muito legal também do filme brasileiro, é o seguinte, ele sempre, o enredo dele é contagiante. Não é aquela coisa desgastante, piadas pesadas, utilizando às vezes figuras de outras pessoas. Ele consegue realmente ver o ponto positivo no sofrimento. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. E para o futuro, o setor reconhece também que é preciso ir adiante. Eu acho que na verdade a gente precisa ter um mercado mais forte, um mercado real de cinema, né? De ter distribuições mais interessantes, de ter mais salas de cinema fora dos shoppings, porque às vezes é inviável ir ao shopping e assistir um filme, porque realmente é muito caro. E para a maior parte da população brasileira, isso é uma realidade que, na verdade, está fora da realidade dessas pessoas. Conseguir assistir um filme no shopping, ocasionalmente até se consegue. Mas eu acho que é popularizar mesmo o cinema. Eu acho que é isso que precisa para criar assim um mercado. Mas o caminho está sendo correto. O cinema tem saído bem na foto. Eu acho que a gente chegou no ponto de dizer, não, realmente o audiovisual é algo importante para a nação. Então não é pouca coisa, a gente está produzindo bem. E para a gente está produzindo bem. Para falar um pouco mais sobre cinema, nós viemos em uma casa que respira essa arte. Logo de cara a gente vê uma câmera Bosch da década de 50. Nessa época a televisão era feita toda ao vivo. Se alguma coisa fosse feita de forma errada, ia errado a mesmo poar. E aqui a gente vai mostrar o que seria a garagem dessa casa. A gente pode ver muitos cartazes de filmes que contam a história do cinema brasileiro. Aqui do outro lado, nós vamos mostrar um dos clássicos do cinema brasileiro. Esse aqui é o cartaz do filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha. Antes da gente mostrar quem é o nosso anfitrião na Fundação Cine Memória, vamos relembrar um trecho desse clássico. Vamos lá, vamos entrar por aqui. A gente pode ver que aqui é tudo muito enfeitado. Lá na frente a gente já está vendo o nosso cineasta, diretor e roteirista. Olha aqui pelos corredores dele, tudo aqui tem um pouco de cinema. E aqui o cineasta e documentarista que nasceu na Paraíba e vive em Brasília guarda muitos objetos importantes. Essa câmera, por exemplo, essa câmera foi desenhada pela necessidade de se ter um equipamento leve durante a Segunda Guerra Mundial. Dá para pegar ela? Ela é pesadíssima, compreendeu? É uma câmera que pode ser portada manualmente, mas muito furnida, por isso digo pesada, com uma torre de lenço, são três lenços aqui, com película, naturalmente. Segunda Guerra Mundial, 35 milímetros. Era uma câmera de corda, rodava aí dois, três minutos no máximo. E muito importante porque, ao usá-la, você podia, sei lá, tomar um tombo numa trincheira, joga ela para lá e... Isso ia para o campo de guerra. E você resgatava depois e o filme estava lá intacto para ser revelado. Uma 16 milímetros é essa, né? 16 milímetros, mas é Belly Hall também, é do mesmo fabricante. E outras mais menores, tem essa aqui, tem uma paiá, tem várias, que aí é 16 milímetros e num formato muito menor, como essa aqui, entendeu? É quase que uma câmera, quase não, é uma câmera madura, mas com uma lente, né? Ela é uma lente que apenas a normal, mas você filmava com ela e projetava depois, se fosse o caso. Uma delas foi usada no primeiro filme de Vladimir Carvalho, O País de São Saruê. Vim de Itaperuá, para a mina de São Vicente. Cheguei na mina de São Vicente, vim trabalhar no ouro, mas não pude trabalhar no ouro. Na necessidade, porque não havia muito recurso, era a época da ditadura, e filmamos com uma Belly Hall, que depois foi ampliada para 35 milímetros. Quer dizer, de 16, você passou, passávamos para 35 milímetros, que é o formato profissional. Vamos mostrar aqui rapidamente também, antes de a gente sentar e conversar de uma forma mais à vontade. Vamos mostrar aqui um pouquinho desses bastidores de algumas pessoas importantes do cinema. Aqui nós temos o Glauber, né? Aqui você tem a pessoa que foi mais importante, pelo menos da minha geração, que foi Glauber Rocha. Um baluarte do cinema novo, um movimento que estabeleceu, para o resto da vida, a fama e a celebridade do cinema brasileiro. Outras personalidades do cinema também são lembradas? Tizuka Yamazaki, em plena atividade hoje, é uma das grandes cineastas brasileiras, foi a autora do Gajin, é um filme importantíssimo, não só na carreira dela, mas que lança as bases também da sua própria filmografia. O que você está querendo dizer? Desculpa. Acaba logo com isso. Estou com sono. E quando não existiam muitos recursos, os cineastas improvisavam. Nós fizemos um chamado carrinho, um Treble, adaptado no capô de um carro. Ali é Fernando Duarte, com a câmara, Miguel Freire, o Geraldo Sobral Rocha, que era o autor do filme que foi feito, durante o aniversário dos 10 anos de Brasília. Vamos falar um pouquinho sobre os planos do senhor aqui para a casa do senhor, né? O senhor doou para a Universidade de Brasília? Conta isso para mim, por favor. Já está sacramentado. Isso já tem quatro ou cinco anos que eu doei a casa com todo o acervo, porque é um acervo que tem que ser preservado. E, na cidade, a instituição mais recomendável para isso é exatamente a Universidade de Brasília, que foi onde nasceu praticamente o cinema brasiliense, o Festival de Brasília. O primeiro curso regulado de cinema foi na universidade. Então, tudo isso tem que voltar ao seio de onde saiu, que é a Universidade de Brasília. Eu não tinha isso deliberado. O meu negócio é fazer filme. Eu sou um realizador, não sou museólogo. Mas, por uma circunstância, eu gosto de guardar coisas. É muito difícil eu jogar uma coisa assim, sem examiná-la primeiro e tal. Eu fico, talvez, uma mania. São 55 anos dedicados ao cinema, ao documentário. Para o senhor, qual foi o filme mais importante? Eu tenho uma espécie de afeto paternal pelos meus filmes todos. Cuido de todos. É preciso cuidar dos filmes, inclusive porque eles se deterioram, eles degeneram. Filme é como gente. Ele tem um elemento orgânico que degenera e ele acaba. Se você não cuidar, se você deixar ele ao léu, se você deixar ele por conta das intempéries, você tem que guardá-lo convenientemente na cinemateca, no museu, numa coisa assim. De forma que eu gosto de todos. Vladimir Carvalho ainda comenta como era fazer filmes nas décadas de 60 e 70. Sou um documentarista. Geralmente, o documentário, ele não tem muitos recursos, não conta com muitos recursos. Ultimamente, não. Nos últimos 10, 15 anos, o documentário no Brasil tomou um alento muito grande, com a presença do Eduardo Coutinho, dos Moreira Salles, o pessoal Walter e o João Moreira Salles, o Silvio Tendo, o Geraldo Sarno, o João Batista de Andrade, é hoje um número até bastante alentado de pessoas que se dedicam ao documentário. Mas, quando a gente estava iniciando isso, no finzinho dos 50 e iniciando na década de 60, era raro o gênero documentário. Então, eram pessoas abnegadas, que queriam, vamos dizer assim, registrar fatos da cultura, registros da etnografia, do folclore, etc. E, naturalmente, isso tem uma ligação muito grande com a realidade social brasileira. Como que o senhor vê o atual momento do cinema brasileiro? Eu acho que o cinema hoje, ele está bastante organizado, ele está bastante, posso dizer, conta com um aporte de recursos bastante significativo. E os nossos filmes cresceram em número, não só em quantidade, como também em qualidade. Frequentam os melhores festivais no mundo. E, para o futuro, o que projetar, o que o cinema brasileiro precisa para continuar crescendo? Nós precisamos ampliar a nossa ocupação, porque nós temos uma presença muito forte do filme estrangeiro. Mas nós estamos no encalço, nós estamos fazendo, realizando certos desempenhos e performances dentro do mercado, que aponta que nós estamos tomando conta também do nosso próprio mercado. E aí E aí Tchau, tchau.